12 lições de amor com os anjos Orientação dos anjos Canalizada por Sharon Taforne 28 de março de 2017 Aqui estão 12 lições de amor dos anjos para ajudá-lo a dominar e a adquirir uma compreensão maior do mundo e do seu espaço nele. 12 lições de amor com os anjos Trabalhar com os seus anjos pode ajudá-lo a expandir a sua compreensão de seu mundo, daqueles ao seu redor e como trabalhar melhor com todos os desafios da vida e encontrar o equilíbrio, a paz e a harmonia para si mesmo. Aqui estão 12 lições de amor dos anjos para ajudá-lo a dominar e a adquirir uma maior compreensão do mundo e o seu espaço nele. O amor incondicional não tem outra agenda. Desenvolva a sua empatia, de modo que compreenda melhor as coisas a um nível mais profundo. Você, então, capaz de encarar a situação a partir de sua verdade e, entender, também, o que é mais importante, e que só o amor é real. Eu dou e recebo amor, incondicionalmente. O amor tem muitas formas. Não há problema algum quanto a como você expressa o seu amor. Abra a sua consciência aos tesouros do mundo ao seu redor. Todos mostram o seu amor de maneiras diferentes e, quando você se torna consciente das muitas formas do amor, você se torna consciente do aspecto subjacente de toda a vida. Esteja bem com o amor e esteja aberto à sua verdadeira expressão em suas muitas formas, contanto que seja baseada no amor. Eu vejo as ações amorosas dos outros sendo expressas em torno de mim, através dos pensamentos e sentimentos de amor incondicional e das ações de serviço dos outros com todos e com tudo o que é. Seja puro de coração. Seja verdadeiro consigo mesmo. Deixe de lado qualquer coisa que não seja autêntica e todas as atividades que não reflitam as suas intenções e desejos mais elevados para si mesmo. Se há algo que não está funcionando em sua vida neste momento, esteja disposto a liberá-lo e a começar de novo. É seguro que você seja a você, e lembre-se de que uma centelha da luz do Criador habita em seu sagrado coração. É seguro ser o meu eu autêntico e verdadeiro. Eu sou um ser de amor. O amor é a jornada. Desperte o seu senso de reverência e admiração. Todos os dias você está fazendo novas descobertas sobre si mesmo, sua vida e o seu mundo. Desperte o seu senso de admiração e de reverência enquanto explora o universo. Mantenha o seu coração e a sua mente abertos a novas informações e experiências que estão disponíveis para você e veja o que novas descobertas podem trazer a cada dia. Minha vida é uma jornada maravilhosa de autodescobertas contínuas. Todas as preces são ouvidas e atendidas. Suas preces são sempre ouvidas e atendidas. Às vezes, você pode não se sentir assim, porque a resposta vem de maneiras inesperadas. Os anjos pedem que você seja mais observador. Perceba tudo o que você ouve, diz, pensa e sente. Esteja especialmente alerta à ajuda que vem a você, e não se esqueça de aceitar esta ajuda. Você merece esta assistência, e muitas vezes, Deus pede às pessoas para agir como anjos da Terra que lhe trazem as respostas que você procura. Quando eu peço ajuda, lembro-me de me tornar mais observador às mensagens e aos sinais designados a me ajudar a fazer as melhores escolhas para mim e a minha vida. Perdão Perdão é amor e é algo que você faz por você e não por qualquer outra pessoa. Isto inclui-se perdoar, perdoar o passado e as escolhas que você fez. Lembre-se de que pessoas, situações e experiências desafiadoras são experiências para ajudá-lo a crescer, aprender e se expandir. Sem elas, você estaria menos inclinado a evoluir. Abençoe-as com o amor incondicional enquanto as libera, as situações ou pessoas. Isto lhe serviu bem e é o momento de abrir mão delas e faça isto com amor. Você está pronto para liberar este fardo e ver as lições e o amor. Eu me perdoe aos outros e estou pronto para liberar o passado e avançar para algo significativo para mim, minha vida e o meu crescimento. Contemple o amor todos os dias. Reserve algum tempo todos os dias e se conecte com os seus anjos e veja como a sua vida começa a assumir uma nova luz e apoiá-lo a viver a vida que você sabe que veio aqui experienciar. Reserve um tempo para contemplar o amor e todos os seus aspectos gloriosos em sua vida. A vida se torna mais bela quando você a vê através dos olhos dos seus anjos. Uma prática de meditação diária o ajuda a se ver e a sua vida com uma nova luz de amor. Quando eu reservo um tempo a cada dia para me conectar com o meu eu espiritual, minha vida, minhas decisões e aspirações se tornam mais claras e mais fáceis e a minha vida muda. O amor tem muitas formas. Não há problema algum quanto a como você expressa o seu amor. Abra a sua consciência aos tesouros do mundo ao seu redor. Todos mostram o seu amor de maneiras diferentes e quando você se torna consciente das muitas formas do amor, você se torna consciente do aspecto subjacente de toda a vida. Esteja bem com o amor e esteja aberto à sua verdadeira expressão em suas muitas formas, contanto que seja baseada no amor. Eu vejo as ações amorosas dos outros sendo expressas em torno de mim, através dos pensamentos e sentimentos de amor incondicional e das ações de serviço dos outros com todos e tudo o que é. O amor nunca força. Peça aos seus anjos para lhe revelar o afeto, o amor e a magnificência de outras pessoas. Peça aos seus anjos para ajudá-lo a focar os seus olhos em ações amorosas e os seus ouvidos em palavras amorosas. Não peça a oportunidade de ser mais amoroso, pois isto criará oportunidades para procurar mais maneiras de você ser mais amoroso e, com frequência, criam oportunidades desafiadoras que você desejaria que não tivessem sido criadas. Permita que o amor lhe seja revelado e observe como isto se revela na evidência da vida que está ao seu redor. Eu permito que o amor seja exposto nos corações de todos ao meu redor e isto inflama a ação amorosa naqueles que testemunham a sua expressão. O amor é uma linguagem universal. Reconheça a beleza que está dentro de você, pois quando o fizer, irá encontrar mais beleza para ver em seu mundo e você incentivará outros a revelar a beleza que se encontra dentro deles. Sua beleza interior é como um botão de flor, esperando desabrochar e sentir o sol brilhando em você. Apreciei a maravilhosa essência que é você e que incentiva o seu crescimento. Esta linguagem não dita é a do amor e pode ser sentida por todos e por tudo. A beleza dentro de mim salda a beleza nas vidas de todos aqueles que eu tenho a honra e o privilégio de tocar neste dia. O amor muda com a passagem do tempo. Nunca permita que o amor seja diminuído, ele está sempre presente em sua plenitude e é expresso por um coração aberto e evidente na vida ao seu redor. Abra o seu coração à plenitude que o amor tem a oferecer. Atreva-se a ser corajoso o suficiente para dar este salto de fé e confiei nas mudanças que a sua expansão traz como parte da grande cena e que você irá entender o que precisa quando for preciso. Estou seguro nas mudanças constantes que a vida traz ao meu caminho. Veja o mundo através dos olhos dos anjos. Permita que o anjo dentro de você reconheça e honre o anjo nos outros e você estará vendo o mundo com os olhos compassivos do amor. Eu trato a todos que encontro com bondade e compaixão. Vejo todos e tudo através dos olhos dos meus anjos. Em todos os lugares ao meu redor, eu vejo o amor.